Olá pessoal, tudo bem? Daqui a 18 dias, começa aqui em Aracaju, a 25ª edição do Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos. E dessa vez com uma inovação que é a exposição voltada à sociedade, à água e você. Nós vamos ter a participação da Fundação Mamíferos Aquáticos. E aqui eu estou com o Rodolfo, que vai falar tudo aquilo que vai ser exposto por eles. Pois é, nós somos da Fundação Mamíferos Aquáticos, uma ONG que atorna a conservação ambiental e, por que não, da água, que também faz parte de todos os animais que a gente atua. Um deles é o peixe boi marinho, por exemplo. Nós vamos participar aqui, a convite do Rodrigo para poder trazer um pouco do nosso trabalho sobre a exposição, falando um pouco da fauna marinha sergipana, os impactos antrópicos sobre esses animais. Vamos falar também um pouco de um projeto novo que nós temos de turismo sustentável, que envolve água. Então a nossa ideia é trazer todo o conhecimento, toda a nossa bagagem e expertise para poder mostrar para vocês um pouco do que nós fazemos no Estado de Sergipe. Vip Sympôs.